Amigos da TV Tradução, estamos de volta aqui, neste início dos trabalhos, nos festejos Farroupilha de Porto Alegre, 2016, começando forte. Forte, inclusive, é a chuva que cai no momento aqui em Porto Alegre, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, no dia 3 de setembro. E estamos aqui com o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairoli Antunes Calegaro, que vai falar para nós como está a preparação. Esse é o pontapé inicial, tem chuva, mas tem festa, né, presidente? Para nós é uma, primeiro, uma grande satisfação falar com os ouvintes aí, os telespectadores da nossa querida TV Tradição. Né, Zeca? Eu acho que é o início de um trabalho, num ano muito difícil, num momento difícil que a sociedade vive, momento econômico que nos dificulta bastante, mas nós vamos realizar, e está sendo realizado, está sendo montado, um grande acampamento Farroupilha. Eu acho que esse evento já se consolidou aqui na cidade de Porto Alegre, e todos têm a consciência da realização de mais um acampamento no ano de 2016. A festa está sendo preparada, apesar de toda essa chuva que nós temos aqui no início agora, mas eu tenho certeza que daqui a mais um ou dois dias essa chuva vai parar e vai abrilhantar o nosso evento. Está tudo sendo preparado pela organização, com muito carinho, com muita dedicação, e teremos, com certeza, podemos garantir um grande evento. Hoje já começam as apresentações artísticas, os shows aqui no palco central, e o acampamento tem transcorrido até o dia de hoje, até esse momento, com muita tranquilidade, verdade, as montagens, apesar de todo esse tempo ruim que nós enfrentamos a semana passada, estão quase nos finalmente, como se diz, finalizando, e tu está começando o teu trabalho hoje, né? Um trabalho que vai até o dia 20. Montagem ontem, começamos hoje já. Hoje tu já começaste as tuas atividades, né? Mas eu acho que vai ser um grande evento, Zeca, pode ter certeza, com toda dificuldade, mas vai ser um grande evento. Presidente, eu tive antes aqui, sentado nessa bancada comigo, falando com o Mato Caite, o prefeito do parque, depois falei com o Giovanni Tubini, o coordenador-geral, e mexíamos em pontos, falávamos em números, número de pessoas que compareceram ano passado, 1 milhão e 200 mil pessoas, número de pessoas que participaram da ciranda escolar, número de visitantes no projeto da culinária, do turismo de galpão, do turismo de galpão, e isto aqui, para quem está de fora, fica imaginando, o senhor deve correr muito dinheiro, vocês estão ganhando muito dinheiro, o senhor, o seu salário deve ser um negócio, aí o Mato Caite está ganhando muito, né? Se ele é um exército de voluntários, como é que o MTG consegue mobilizar tanta gente? Porque são muitas pessoas, tens ideia de quantas pessoas do total, Presidente? Olha, eu vou te dizer o seguinte, como tu mesmo me colocaste, o próprio Mato Caio, o Giovanni, enfim, o Giovanni é um funcionário da prefeitura aqui, mas é um grande parceiro, um grande tradicionalista, tem vestido esta causa da realização do acampamento Farroupilha. Realmente nós temos um grande número de voluntários, e fazemos isso de uma forma extensiva, sendo mais um trabalho que nós realizamos pelo movimento organizado. O acampamento Farroupilha não deixa de ser mais um dos grandes eventos que o movimento tradicionalista gaúcho organizado realiza dentro dos festejos Farroupilha e realiza aqui na capital, que é o maior evento, o maior acampamento. Bom, o que eu vou te dizer, tio? Eu acho que nós devemos ter aí mais de 100 pessoas envolvidas. Voluntariamente. Voluntariamente, trabalhando, trabalham pela boia, como se diz, né? Pela comida aqui que a gente faz aqui para o pessoal, o pessoal que é o mínimo que a gente pode fazer para esse pessoal. Eles se dispõem a vir ao tempo que eles podem, nos horários de folga. Alguns até tiram férias, tiram folgas nos seus serviços durante a semana para estarem aqui. Às vezes, trocam, trabalham antes, depois, para poderem colaborar nesse momento a partir, principalmente do dia 1º, mas efetivamente quando abre oficialmente dia 7, que daí a coisa pega um tamanho maior que a grande divulgação, que houve abertura oficial. Mas assim, a gente tem só a agradecer esse pessoal. A todos. A todos. Inclusive a ti. Aqui tem uma despesa que é coberta da TV Tradição, tudo bem, mas é uma despesa operacional aqui. Talvez, e tenho certeza, que não cubra aquilo que merece, que mereceria. Então nós temos um grande exército de pessoas que se dedica para a realização deste evento. E por isso que ele sai. Porque se fosse pagar tudo e a todos o que merecem e o que deveria ser pago, talvez nós não pudéssemos até realizar deste tamanho, este ano, nessas dificuldades do acampamento Farroupilha. Mas eu só tenho a agradecer aqui e através da TV, estender os meus cumprimentos a todas essas pessoas que ajudam a realizar este evento aqui. O movimento tradicionalista gaúcho, neste evento, como em todos, mas neste que tem uma característica muito de festa, os acampados, a churrascada, tudo isso, tem uma grande característica de festa. Mas o MTG, como sempre, está coordenando uma série de atividades para dar o caráter cultural neste evento, que é a característica do movimento tradicionalista gaúcho. E fale disso, presidente. Eu acho que se nós não nos preocuparmos com essas questões culturais, eu acho que não tem o porquê nós estarmos aqui. Aí nós vamos perder, vamos perder a justificativa de existir o acampamento Farroupilha. Aí ele vai se tornar só um acampamento para nós vir aqui, tomar uns tragos de cachaça, comer um pedaço de carne, ir para casa e esperar o 20 de setembro para o desfile. Eu acho que ele é muito maior, ele é muito mais do que isso hoje o acampamento Farroupilha. Através da qualificação dos galpões, dos projetos culturais que cada um desenvolve. Muitos galpões desses foram treinados para receptividade ao turista, foram treinados para lidar com a culinária gaúcha. O turismo de galpão vem crescendo anualmente, que é um evento organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, que tem o seu ponto aqui, que tem o pessoal do turismo orientando e direcionando os turistas que vêm aqui, de hotéis, turistas que passam o dia, turistas que vêm nas cidades aqui, que ficam por uma semana, duas durante o acampamento. Esta qualificação tem sido fundamental para que o acampamento cresça, para que os patrocinadores, os apoiadores estejam aqui inseridos nisso e tenham este reconhecimento da valorização da cultura regional, da nossa identidade e desse trabalho que é feito dentro da capital, no centro de Porto Alegre. Então, todas as forças têm convergido para a qualificação, em todos os sentidos, seja das atividades culturais, seja das estruturas, seja do comércio, dos restaurantes, das feiras, da feira de artesanato, enfim, tudo ligado à cultura regional. E os acampados estão se conscientizando também, e estão se qualificando e tendo a percepção que tem que o caminho é esse para nós bem receber os turistas. A verdade é essa, nós temos que bem receber a todos os turistas, através dessas qualificações que passam por todos, que se envolvem na montagem, na estruturação e na realização de todos esses projetos que nós temos para apresentar aqui toda a programação. Inclusive, a programação campeira, do rodeio, que é no fim de semana que vem, e eu acredito que São Pedro vai ajudar, vai parar a chuva e ir para o segundo ou terça. Então, o terceiro que pede para São Pedro, eu acho que está... Vai, vai. Nós temos um acerto aí e vai nos ajudar para que nós tenhamos um grande fim de semana, um grande dia 7, que inicie dia 7 com a abertura aqui, né? E que o fim de semana que vem nós possamos ter um fim de semana maravilhoso, realizar as provas campeiras aqui, que são atividades culturais importantes e fundamentais para esse acampamento aqui. Dentro desse enfoque cultural, os piquetes, para conseguirem se instalar aqui, e assim cada um deles tem que ter um projeto cultural. E também tem o projeto com as crianças, né? Que desenvolve essa atividade, né? É, nós temos a ciranda escolar, né? A ciranda escolar. Que é uma atividade que começa agora já nessa segunda-feira, e que o ano passado foi quase 30 mil crianças que passaram por esse parque aqui, né? Nos dois turnos, de manhã à tarde, né? Em torno de duas semanas, mais ou menos, dez dias. Agora, nesse período, só no dia 7 que não ocorre, porque é um feriado, é muita gente, né? O Giovanni Tubino nos falou que ia ter uma escola de outro estado. Pois é, esse ano nós vamos ter esse grande prêmio, que vem um pessoal de São Paulo, que escolheram o acampamento Farroupilha. Ou seja, o acampamento Farroupilha transcende os limites de Porto Alegre, do Rio Grande já, né? E do mundo, principalmente depois do advento da Copa do Mundo, ele transcende as fronteiras do Brasil. Ficou conhecido, e ficou conhecido como um dos melhores eventos durante a Copa do Mundo em todas as capitais locais em que sediaram os jogos da Copa do Mundo. Então, vejam a grandiosidade, a importância social e cultural do acampamento Farroupilha para nós, gaúchos, e para a cidade de Porto Alegre. E como tu falaste, essas crianças que vêm daqui de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, visitar, fazem visita guiadas nos galpões, né? E eles esperam, Tchê, durante o ano, esse momento de vir um acampamento, um acampamento Farroupilha. Então, tem sido importante, eu acho, que a gente está no caminho certo. A cidade de Porto Alegre está no caminho certo, os tradicionalistas daqui, da forma como estão conduzindo esse processo. Presidente, os trabalhos começaram mesmo com o acendimento da chama crioulo, lá na cidade histórica de Triunfo. E aí tem caravanas aí, transportando a chama para o estado inteiro, para cada uma das cidades aí que comemora, também a nível estadual, os festejos Farroupilha, né? Aqui em Porto Alegre, vai chegar no dia 7, onde é feita a união, também com a chama, com o fogo da Semana da Pátria, né? Simbólico. O simbólico da Semana da Pátria. A programação, em relação a isso, segue aos mesmos moldes dos anos anteriores? Alguma novidade, presidente? Não, tranquilo. É o mesmo modelo, no dia 7, ao final da tarde, aqui às 18 horas, chegarão as duas chamas, vindo ali do monumento expedicionário, uma centelha da chama da pátria, a outra chama que veio lá de Triunfo, conduzida pelos cavaleiros, o departamento de cavalgados da primeira região, né? Então as duas vão entrar aqui no parque, vão se fundir no final da tarde, que vai gerar a chama que vai ficar acesa aqui até o dia 20, a mesma chama que depois, no dia 14, será distribuída para a prefeitura, para o governo de estado, a brigada militar, o monumento, a maçonaria. A Câmara de Vereadores, esse ano, vai retomar a recepção dessa chama. O próprio memorial do Rio Grande do Sul nos pediu, esse ano, que a chama passe por lá e deixe uma centelha, porque, primeiro, porque eles têm uma exposição lá, que conta a história do Rio Grande do Sul. Eles estão com ela montada lá. E em outubro, nós vamos completar essa exposição com a história do MTG, daí. Que faz parte das comemorações do aniversário do MTG. Mas é dentro dessa programação que já é habitual, que já é conhecida a população, as datas, os dias, os locais, com alguns acréscimos, vai transcorrer da mesma forma. Porque é algo que já pertence à população de Porto Alegre. Essa é a programação. Estas datas, a população de Porto Alegre já sabe. Então, deve ser mantido, assim, acrescido alguns detalhes, mas que isso só se fortaleça. Culminando, dia 20, teremos o desfile tradicional e desfile temático. Alguma mudança aí, ou segue também... Não, a mudança que nós vamos ter é que o desfile temático vai ser no dia 18. Aí temos uma novidade. É uma novidade. Vai ser no domingo, dia 18, às 11 horas da manhã. Isso foi uma questão técnica de lei que nos levou a separar o desfile temático do tradicional. Acredito que para a montagem do desfile temático, e o pessoal que está trabalhando, e aqueles que gostam de participar do desfile temático, vai facilitar um pouco, porque eles não vão se envolver com dois desfiles. Será à noite, presidente? Não, de dia, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Tá, 11 horas da manhã. Até porque a gente não tem recursos técnicos para fazer à noite. Mas vai ser no domingo, dia 18, às 11 horas. Tá? E esperamos daí que venha um pessoal mais do interior, de outros municípios, que às vezes não podem vir, porque no dia 20, como os últimos anos a gente tem feito junto, eles estão em seus municípios desfilando, participando das atividades lá. E agora, esse ano, eles estão bem empolgados em virem participar. Pessoal do litoral, aqui da grande Porto Alegre, que outras vezes, quando era noite, vinham participar do desfile temático. Porque depois, no outro dia, dia 20, eles voltavam para os municípios e participavam das suas festividades. Pararam de vir. E agora, acho que vão retomar. Então, nós vamos engrossar um pouco esse pessoal desfilando. Eu acho que vai ficar bonito. Mas dentro de uma realidade, de uma necessidade econômica, que a gente está fazendo isso aí. Mas eu acho que vai ser um grande evento, porque vai ser num domingo. O pessoal vai estar todo aí disposto, também motivados para isso aí. E vamos ver o que cada um vai poder realizar lá. Muito bem. Estou conversando aqui com o presidente do movimento, tradicionalista gaúcho, Nairoli Antunes Calegaro. E ele trouxe uma série de informações, inclusive, dessa novidade. Nem eu sabia que teremos aí, então, o desfile temático no dia 18, às 11 horas da manhã. E fiquem ligados, então. E nós estaremos transmitindo ao vivo, como de costume, da Avenida, o desfile temático. Presidente, suas considerações finais e um convite para quem vai ver o desfile a partir de hoje, na TV Tradição, para que visite o Parque da Harmonia e prestigie essa grande festa. É. A gente convida todos que acompanhem. Venham ao parque. Venham conhecer a programação aqui. Saber os espetáculos artísticos, culturais, os shows. Venham conhecer as atividades que desenvolvem dentro dos galpões. Vão ao Galpão do Turismo, da Secretaria de Turismo, ali. Vê toda a programação do turismo de galpão. As 40 entidades, são 41 entidades que estão envolvidas diretamente no turismo de galpão. Que venham participar, venham prestigiar. Venham no dia 18, prestigiar o desfile temático. Venham no dia 20, prestigiar o desfile tradicional. Dia 7, agora na abertura. Fim de semana que vem, participarem aqui, assistirem o nosso rodeio. Fim, nós temos grandes atividades culturais, sociais, a serem realizadas aqui no acampamento Farropilha. Porto Alegre está esperando a todos. O acampamento Farropilha está de portas abertas. É um evento que não cobra ingresso. Por isso que talvez nós superamos mais de um milhão de pessoas visitando. São números que a própria Brigada Militar às vezes mensura nesse ano todo. Acredito que o tempo melhorando, esses números serão mantidos ou até superados. Nós temos, tenho a certeza disso. Porque é um grande evento que tem, um dos maiores eventos públicos a céu aberto. Que de uma forma... Pertura aberta. É, que permite a toda a população... Não se paga ingresso para entrar no palco? Não, não se paga. Ter acesso e a participar de todas as atividades aqui. E os grandes shows que tem aqui, que também não se cobra nada. São grandes artistas que desfilam no nosso palco central. São grupos de danças que vêm do interior do estado aqui, fazerem grandes apresentações. Grupos de ponta aí, que são finalistas do Enarte lá em Santa Cruz. Enfim, tem uma série de atividades que eu acho contemplativa e que Porto Alegre merece e que a população de Porto Alegre merece e que os tradicionalistas merecem. E que tu vai ter a oportunidade de, através da TV tradição, levar ao mundo, né? É isso aí. Esse é o nosso slogan, presidente. É isso aí. Encerramos por aqui essa entrevista com o slogan que o presidente começou a citar. É a TV tradição. A cultura gaúcha para todo o mundo ver. Até daqui a pouco.